E aí, pessoal, como é que vocês estão hoje? Eu sou a Kiki, eu tô aqui pra mais um Check pra contar as novidades mais importantes do dia pra vocês. Na edição de hoje tem a Steam anunciando o modo multiplayer local pela internet, o retorno triunfal de Fortnite depois do susto com o buraco negro e suposto vazamento da página de registro de League of Legends Mobile, que pode até ser anunciado hoje, e muito mais. Fica aqui comigo. A Valve anunciou uma nova ferramenta pra Steam que vai permitir o compartilhamento de jogos via streaming pra que os jogadores possam jogar juntos pela internet jogos que tem multiplayer local. Calma que a gente explica. A nova função, que vai se chamar Remote Play Together, vai possibilitar que certos jogos sejam compartilhados com outros jogadores, mesmo que eles não tenham comprado os games, pra que eles joguem juntos. Meio que como você faria convidando um amigo pra jogar multiplayer local com você na sua casa, mas pela internet. Ou seja, um usuário compartilha o game como se fosse, entre aspas, o servidor, e os outros curtem junto com ele. Pra isso, todo mundo tem que ter uma conta ativa na Steam, o dono do jogo precisa de uma máquina que possa processar tudo isso, e os convidados têm que ter uma internet estável e sem muita latência. Essa nova ferramenta vai estar disponível pra testes a partir do dia 21 de outubro. Vocês aí que jogam online sabem que às vezes a gente encontra tanta agressividade, gente tóxica, que ao invés de se divertir, a gente acaba ficando com mais raiva. Pensando nisso, a Microsoft vai inaugurar um novo filtro de conteúdo pro Xbox One, que vai deixar que os usuários customizem o nível de conteúdo ofensivo que vão receber nas mensagens privadas, clubes e feed de notícias. Vão ser três níveis de tolerância, escolhidos individualmente pra cada tipo de conteúdo. Um mais criterioso, que esconde todas as postagens com palavrões e conteúdo ofensivo. Um médio, que deixa algumas coisas mais leves passarem. E um mais permissivo, que só bloqueia algumas palavras definidas pela Microsoft, que são quase sempre ofensivas. E claro, também tem a opção de filtro nenhum, pra você que quer mais é ver o mundo pegar fogo. Também vai dar pra aplicar filtros separados pra amigos e estranhos. O recurso deve chegar na próxima atualização do console. Depois de destruir o mapa inteiro com um meteoro seguido de um buraco negro e de atrair a atenção de muita gente em uma jogada de marketing sensacional, Fortnite voltou. A Epic Games lançou hoje Fortnite Capítulo 2, que apresenta um novo mapa, novas armas, lanchas pra confrontos em alto mar e muitas outras surpresas só esperando pra serem descobertas. Dá até pra sair nadando. E pelo jeito, esse é só o começo, já que a Epic avisou que ainda vem mais coisa por aí. Então chega de olhar pro buraco negro, Fortnite Capítulo 2 já tá disponível pra quem quiser baixar. A cada dia que passa, a gente fica mais próximo do lançamento de Death Stranding, o tão aguardado novo jogo de Hideo Kojima, que chega no dia 8 de 90. E uma informação importante sobre o game é o espaço que ele vai ocupar no HD. Alguns usuários do fórum Reset Era, que devem ter muito tempo livre, saíram vasculhando a arte da caixa do bundle de Death Stranding pro Playstation 4 e notaram o aviso de que, depois de instalado, o game ocuparia 55 gigas de espaço no console. O que tá aí na média dos outros títulos da Sony, como Marvel's Spider-Man e Horizon Zero Dawn. Então, se você for comprar Death Stranding, já confere aí se você tem espaço suficiente no HD. Faz um tempo que rolam umas conversas sobre um League of Legends mobile. E um insider publicou hoje no Twitter imagens da suposta página de pré-registro da versão mobile de LoL na China, que pouco tempo depois foi tirada do ar. E de acordo com a minha experiência nessa indústria vital, quando isso acontece é porque aí tem coisa. Agora à noite tem uma edição especial do Riot Please pra comemorar os 10 anos do LoLzinho, então pode ser mesmo que tenha grandes anúncios a caminho. E é isso, pessoal. O check de hoje tá terminando. Valeu pela companhia. Não esquece de clicar em gostei, de compartilhar pra sua galera e de assinar o canal pra não perder nada do mundo dos games. E fica de olho também nos nossos vídeos da BGS, que estão bem legais. Eu sou a Kika e a gente se vê amanhã. Tchau!